CLICK HERE! CLICK HERE! CLICK HERE! IN YOUR BRAINS! ALL MY EYES! MY EYES ARE FLAZING! Estilo Joel! Love Thunder, Love Me Do! Você é Joel com ser amoroso! Há dois meses terminei meu relacionamento em 5 a 5 years! E tô numa fossa foda! Não consigo me interessar por nem uma mulher e nem comer carne! Não mentiria de gente! O que você acha que eu poderia fazer? Kayan, de novo me toque, não touch me! YOU! YOU ARE SON OF A BITCH! EAT MEAT! KENGAY! 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 KENGAY OF MEAT! YOUR BRAIN IS ALL CONFUSED! YOU ARE SON OF A BITCH! YOU ARE SON OF A BITCH! YOU ARE SON OF A BITCH! THE EULA OF THE ENGLISH OF THE JOEL! TACO! GOLF! ARMASEM! AMAFEOUR! ASSASSINO! MR. BARKSIDE! MILHO! MILHO! MILHO IS A BREAD! BRASH COOPER! BRASLEY COOPER! BRASLEY COOPER! HE IS THE SINGLE OF THE JOEL RIGHT NOW! COME ON BARBEE LETS GO PARTY! AH HA HA! YEAH! COME ON BARBEE LETS GO PARTY! WHOA! WHOA! COME ON BARBEE LETS GO PARTY! HA HA HA! YEAH! COME ON BARBEE LETS GO PARTY! WHOA! Descobras, gente, chão!